E aí meus brothers, aqui é o Shelby, e hoje trago-lhes algumas notícias e rumores sobre The Elder Scrolls V Scarlet. Bom, creio que alguns de vocês já devem saber, mas alguns dias atrás saiu um suposto rumor de que irá ser lançada uma versão remasterizada de Scarlet. No entanto, esse rumor em especial veio de um membro da Bethesda, conhecida até então como Shinobi602, que participou de um podcast no último domingo do dia 5. No podcast, ele comenta sobre o suposto remaster de Scarlet e que essa notícia poderia ser anunciada, e que não só Scarlet teria uma remasterização, como também vai ter a tecnologia de adição de mods para os consoles. Alguns dias depois da notícia, um site de uma loja britânica, chamada de Base.com, aparece com o anúncio de Scarlet para Playstation 4 e Xbox One, afirmando que o game será lançado em 23 de novembro. E para vocês terem uma noção da veracidade dessas notícias, sites como IGN, Eurogamer e GamePro também anunciaram todas essas notícias. E galera, lembrando que estamos falando de rumores, não tem nada confirmado ainda. Mas como E3 já está rolando, e assim como em outros anos, a Bethesda também vai organizar sua conferência, esta que vai acontecer no dia 12 de junho, às 23 horas. E eu já posso adiantar para vocês, que coisas grandes há de vir dessa conferência, e que eu acho que possivelmente, esse rumor do remake de Scarlet vai ser confirmado. Mas então galera, o que vocês acham sobre isso? Será que vai valer a pena um remake de Scarlet agora? Até porque já faz 5 anos que o game foi lançado, e há um tempo atrás, saíram algumas notícias que um novo The Elder Scrolls ainda vai demorar. E falaram que nós podemos esperar sentados, porque o novo The Elder Scrolls só poderia ser lançado lá pelos meados de 2019, o que ainda vai demorar muito. Mas eu tenho uma certa teoria sobre isso. Como bem sabemos, Scarlet em seu lançamento, foi considerado um dos melhores games da época. E na minha opinião, Scarlet é o melhor game em RPG que existe, e obviamente atraiu muitos fãs assim como eu. E muitos desses fãs, não jogam mais Scarlet pelo fato de já terem zerado o jogo, e não ter mais nada o que fazer. O que realmente eu acho muito difícil, mas cada caso é um caso e não vamos se aprofundar nisso. Mas minha teoria é que a intenção da Bethesda ao fazer um novo Scarlet com um visual totalmente novo, é apenas para preparar os seus fãs para a chegada de um novo The Elder Scrolls VI. Mas e aí, o que vocês acham? Será mesmo que a Bethesda vai nos abençoar com esse remake de Scarlet? Ou que todo esse rumor não passa de simples palavras de um fã que, assim como nós, acreditam que a esperança é a última que morre? Comente sobre isso embaixo que eu quero estar interagindo e respondendo a todos vocês. E se vocês curtiram o vídeo e querem que eu traga mais vídeos assim, deixem o seu like e o favorito, compartilhem este vídeo e não esqueçam de visitar e curtir a nossa página SkyMods lá no Facebook. E galera, os vídeos agora são todos domingos, segundas, quartas e sextas. Muito obrigado por ter assistido, valeu e tchau!